Barulhando tudo que é canto da favela aí porra DJ Mandrake mano Ô moleque trabalhoso, tá ligado? DJ Mandrake, 100% original Tu vai fuder com o bonde todo Tu vai sentar pro bonde todo Senta pro Mandrake e quer sentar de novo Senta pro Mandrake e quer sentar de novo Senta pro Mandrake e quer sentar de novo Ô louco, ela é bomba aqui no todo Ô louco, ela é bomba aqui no todo Senta pro Mandrake e quer ser kate novo Senta pro Mandrake O DJ Mandrake igual ele não tem novinha Vai ficar de 4 e vem, 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 vem Vem sarrando em mim também Vem, 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 vem Vem sarrando em mim também Que eu tô sarrando em você e fazendo vai e vem Pode vir, vem com a gatinha fazendo o tal do vem Vem, 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 vem Vem sarrando em mim também DJ Mandrake, 100% original Tu vai fuder com o bonde todo Tu vai sentar com o bonde todo Senta com o Mandrake e quer sentar de novo Senta com o Mandrake e quer sentar de novo Senta com o Mandrake e quer sentar de novo Ô louco, ela mão boquina o todo Ô louco, ela mão boquina o todo Senta com o Mandrake e quer sentar de novo Senta com o Mandrake O DJ Mandrake igual ele não tem novinha Vai ficar de quatro e vem, 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 vem Vem sarrando em mim também Vem, 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 vem Vem, 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 Amém.